Hoje eu trouxe dicas de jogos para smartphones, olha só! Um game bem legal é o Clash Royale. O jogo de estratégia se passa na idade média e você precisa escolher tropas para defender os seus castelos e destruir o inimigo. Também dá para usar cartas com funções especiais que podem ser melhoradas conforme avança no jogo. O Real Racing 3 é um clássico jogo de corrida. Ele já é mais antigo, mas sempre recebe atualizações de novas pistas e carros. Você escolhe o carro e conforme vai ganhando as disputas, acumula moedas para melhorar o modelo. Para controlar o carro, é só virar o smartphone para os lados e tocar na tela para frear. Bem fácil! Estes games precisam ser jogados online, então cuidado com o pacote de dados. Prefira jogar quando tiver acesso a uma rede Wi-Fi. Uma banda larga de 1 a 2 megabits por segundo é o suficiente para rodar a maioria dos jogos. Vamos! Vamos!